Tivei um presente e fazia tempo que eu não ficava tão animado. É um nunchaku de polipropileno, ou seja, coisa pra bater. Quase indestrutível. Bora pro vídeo que hoje promete. Sou Marcos Gimenez aqui do Núcleo Dharma de Ribeirão Preto e tem um monte de vídeo aqui no canal sobre essa arma. Sim, é arma. A maldição são os acrobatas do YouTube que cometem todo tipo de heresia com esta belezinha. Quem me mandou foi o Ricardo da Nunchaku's House que produz de forma artesanal no modelo, no tamanho e no material que você combinar com ele. Olha só como tá bem feito esse acabamento. É polipropileno. Olha o capricho. É, o plástico promete aguentar a porrada. Então bora ver se isso aqui é arma ou é só mais um enfeite bonitinho. Primeiro vamos entender que Nunchaku são diferentes. Ó, esse aqui é levinho e barulhento pra exibição. Ele fica rapidinho justamente porque é muito leve. Já Nunchaku pra porrada é pesado, o que na hora de demonstrar vai deixar um pouquinho mais lento. Primeira lição. Se você diz que ao bater o Nunchaku volta na sua mão, é sinal que você não sabe bater. Pra não acontecer isso aqui, ó, é só bater e continuar. Você não para o movimento. Você continua levando o Nunchaku. É simples. Ah, detalhe, tem que bater com a ponta. Se bater com o meio, ele volta também, tá? Entendido isso, você começa a bater com um pouco mais de força, pegando confiança. E aí você passa a espancar o alvo. Peguei o jeito com a arma nova. Agora vamos trabalhar pontaria e distância. Nunchaku é uma arma longa. Você precisa aprender a bater com a pontinha. Tem que aprender a usar essa distância. Ok, chega de teste normal. Vamos para a diversão. Música É, olhando mais de perto Fez estrago O feijão vai sair esquisito hoje Agora nosso momento relaxante É, voa alasca pra todo lado Um perigo Sobreviveu E eles tem um monte de modelos O Ricardo responsável me mostrou Um monte de nunchaku diferente Pra bater, pra exibir Pra treinar Tem até com espuma que se você for maluco Que nem eu, serve pra sparring Tem vídeo bem antigo aqui no canal Vou deixar a página dele aí na descrição E o contato de zap Pra você chorar desconto E quem sabe até um frete grátis Fala que veio aqui no núcleo d'arma Que eu acho que vai ter uma ajeitadinha Pra você De resto sou muito grato Das armas mais tradicionais Essa aqui é a que eu acho Que traz mais conhecimento Que pode ser aplicado no basicão O giro, o peso A condução Você transfere pra um monte de outras armas E fora que é divertido Pra caramba Dá uma conversadinha lá Com eles De resto curte Para, 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 para Para tudo aí Ah, tá muito divertido E eu arrumei mais panela Não vai acabar agora não E eu arrumei mais panela Pronto Agora tô feliz Vamos fechar o vídeo De resto curte, compartilha Comenta E ajude o canal Vire membro Dê um valeu Até mande um pix Pra pix Arroba Núcleodarma .com.br Você pode mandar presente também Eu aguento Eu aceito de boa Obrigado pela participação E paciência de todos E até o próximo vídeo Gente Até lá E até o próximo vídeo Obrigado.